E a gente começa a edição de hoje direto de águas claras, porque o fim de semana foi de tensão para uma família. Um pai fez o próprio filho refém e a gente vai para lá ao vivo conversar com a repórter Kátia Gomes para saber como é que tudo isso aconteceu. E Kátia, eu começo te perguntando que idade tem essa criança. Boa tarde. Oi, Malta. Boa tarde. Segundo a Polícia Militar, essa criança tem entre 3 e 4 anos. A confusão foi aqui na Praça Canário, que fica na quadra 106 de Águas Claras. E começou depois de que um homem de 38 anos ameaçou matar o próprio pai e tirar a vida. Depois dessa confusão, depois dessa ameaça, a irmã dele ficou desesperada e chamou um vizinho, que é policial militar, e estava de folga. Esse senhor mora naquele prédio marrom ali. Então eles estavam aqui na praça quando tudo isso aconteceu. O policial militar, ele desceu aqui para fazer essa negociação e foi nesse momento em que um homem de 38 anos pegou o próprio filho no colo, fazendo ele de refém. Ele também pegou uma faca, né? Os ânimos ficaram bastante exaltados. E depois de um tempo de negociação, ele acabou liberando o filho. Só que mesmo assim, ele continuou com a faca na mão e ainda deu dois socos no pai dele, que segundo os vizinhos, é um idoso. Olha, Malta, eu conversei com alguns moradores aqui e eles falaram que esse homem, ele é bastante tranquilo, que ele vem aqui visitar os pais, né? Os pais que moram aqui. Só que recentemente ele se separou. Então isso pode ter deixado ele bastante transtornado, porque ele queria, sim, matar o pai, dizendo ele, e também tirar a própria vida. Vamos ouvir, então, o que a polícia militar falou sobre esse assunto. Ele concordou em entregar o filho, entregou o filho à irmã, irmã de 38 anos, ficou com o filho e continuou a negociação. O pai se aproximou, ele agrediu o pai. E aí os policiais continuaram a negociação, quando chegavam as equipes do BOC. E esse homem acabou se entregando. Ele soltou a faca, sentou no chão, os policiais renderam ele e o conduziram para vigiar a sua primeira DP. Que coisa mais louca, né? Só pode ter tido um surto, porque todo mundo conta que ele era tranquilo até esse momento, que um estalar de dedos mudou o comportamento. E aí